O acidente com morte na redenção provoca mudanças no trabalho da ESMAM. Prefeitura vai contratar novo método de avaliação das árvores para a capital. 65 famílias desabrigadas no bairro Sarandi, em Porto Alegre, aguardam para retornar às suas casas depois do rompimento do dique. Expoíter encerra com grande movimento e divergência sobre negócios. Boa tarde. 65 famílias seguem desabrigadas devido ao rompimento do dique de represa no Rio Gravataí. No sábado, as águas inundaram diversas casas na zona norte de Porto Alegre, chegando até mesmo ao estacionamento da Fiergs. Segue o trabalho de limpeza das casas, que já começou no domingo. O rompimento de um dique no limite entre a capital e o município de Alvorada causou a tragédia. Segundo a Defesa Civil, a inundação atingiu 700 residências nas vilas Elizabeth, Brasília e Asa Branca, que fazem parte do bairro Sarandi. Este morador, que vive há mais de 40 anos na área atingida, nunca havia visto tanta água no local. Eu estava emocionado que eu não conseguia mais nem falar de tanta água que vinha, tomando conta, inclusive, da minha casa, da minha residência. Eu tenho aqui uma parte alta da avenida, chegou a entrar dentro da minha residência 18 centímetros de água. Quem não tinha como permanecer em casa, foi abrigada no ginásio da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, na zona norte de Porto Alegre. No local, 65 famílias ainda aguardam a chance de voltar ao lar. Quanto de água chegou na tua casa e que altura? Olha, meu marido esteve lá, mais ou menos, quase perto da telha. Agora ele vai ir para lá para dar uma ajeitada, uma limpada, para ver se a gente pode ter que ir embora, né? Tu quer voltar para casa? É, a gente quer ir, por causa que aqui é desconfortável, né? As que vão para casa vão levar um kit de limpeza, algumas já estão indo limpar suas casas, né, antes de sair. A Carriz está desfamilizando o ônibus aqui para isso. E as que vão para ficar já levam um kit de alimentação também, porque essas pessoas precisam se alimentar, houve uma tragédia. 11 mil pessoas continuam fora de suas casas devido às chuvas da semana passada. Segundo o Balanço da Defesa Civil, três mortes foram registradas. As rodovias ERS-040, ERS-020 e VRS-826 seguem interditadas. Ao todo, 36 cidades gaúchas foram afetadas devido ao transbordamento de 12 rios. A Expo Inter encerrou no final de semana com vendas que somam mais de 3 bilhões de reais. A maior parte deste valor é resultado da venda de máquinas e implementos agrícolas. O valor supera em 65, ou melhor, em 60% o total negociado no ano passado. O público prestigiou a feira. No último final de semana da Expo Inter, o público aproveitou a volta do sol. Na frente do Parque de Exposições Assis Brasil, já dava para ver uma multidão de pessoas e grande movimento de veículos. A tradicional prova de moto contra cavalo, que ocorreu no sábado, encerrou a participação do manga larga na Expo Inter. E com direito à torcida. A gente prefere que os cavalos ganhem, né? Que é contra a máquina. As motos. É? Por quê? Acho que é mais motente, né? A habilidade de peões e pilotos é disputada em duas pistas com seis balizas, contra o relógio. Dentro do evento promovido pelo Núcleo Rio Grandense dos Criadores da Raça Manga Larga, uma causa bem mais humana do que uma mera competição, ajudar a APAI de Sapucaia do Sul. Culmina com o sorteio de um potro puro-sangue manga larga, denominado Maragato da Lagoa Branca, que o Núcleo Rio Grandense de Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga doou para APAI de Sapucaia do Sul. Todos os anos o manga larga faz essa atividade benemerente, nesse momento tão crítico para as APAIs, com todas essas confusões de leis e assim por diante. Além de todas as atividades disponíveis para o visitante, a Expo Inter é a oportunidade de aproximação com os animais e de relembrar a vida no campo. Eu sou do campo, é o momento de eu relembrar. Meio chuvoso, né? Aí tem uma aliviada, a gente dá uma volta no Expo Inter aí. Aproveitaram hoje. Isso, tem uma aproveitadinha. Trazer a pequena para dar uma brincada, olhar os bichos. A alegria no olhar das crianças é um capítulo à parte. Eu gosto de olhar as ovelhinhas e todos os bichinhos fofos. A Federação da Agricultura do Estado questiona os números, alegando que eles precisam ser analisados com cuidado para se ter certeza se são negócios fechados, de fato, ou apenas intenções de compra. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos considera gravíssima a suposta espionagem dos Estados Unidos à presidente Dilma Rousseff, revelado neste final de semana. Maria do Rosário fez o pronunciamento aqui em Porto Alegre durante reunião com o PDT sobre a exumação do corpo do presidente João Goulart. A efetiva existência de um monitoramento da presidenta Dilma significa uma violação a um Estado soberano, que é o Brasil. O Brasil certamente saberá, no cenário internacional, no âmbito das Nações Unidas, tratar deste tema como um tema gravíssimo, que diz respeito ao momento internacional que vivemos e que alerta todas as nações soberanas do mundo para que não estejamos submetidos diante de ninguém. O princípio do multilateralismo é exatamente a cooperação e a confiança entre governos e entre nações. E se um governo e uma nação, se uma agência de informação vinculada a um governo monitora lideranças das demais nações soberanas do mundo, isso significa uma violação absoluta de soberania e de direitos humanos, intolerável do ponto de vista das relações internacionais no atual período histórico. Veja a seguir. Ismã muda método de avaliação do tempo de vidas das árvores. E veja também. Filme sobre principal obra de Érico Veríssimo é lançado na Expo Inter. A queda de uma árvore provocou a morte de um usuário do Parque da Redenção no sábado em Porto Alegre. As causas estão sendo identificadas e já provocam mudanças na forma de controlar e evitar outros acidentes. No Parque Farroupilha hoje, os pedaços do eucalipto que ficaram depois da limpeza na área do acidente ainda chamam a atenção. Tem muitas árvores aí em perigo e com essas chuvas enormes, o solo está fraco, vem embora. Olha a potência desse eucalipto. Não dá para usar isso como uma coisa que vai acontecer todos os dias. É interessante para chamar a atenção. A mesma coisa que na bota aqui em Santa Maria. No final da tarde de sábado, a árvore de 25 metros e cerca de 7 toneladas simplesmente rachou perto da base. O juiz do trabalho, Lenir Heinen, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outras duas vítimas continuam no hospital de pronto-socorro. As pessoas que estavam no parque foram pegas de surpresa. Eu estava sentada num banco aqui perto e ouviu um barulho como se fosse um galho caindo. A gente olhou para trás, a árvore tinha caído nisso, uma galera se dispersou. E ao mesmo tempo já voltaram para ajudar um monte de cachorros, saíram correndo, gritaria. Foi horrível, foi horrível. O laudo, divulgado pela ESMAM, que faz inspeções visuais das árvores como rotina, confirmou a análise prévia do engenheiro agrônomo responsável pelo parque. A causa, com certeza, foi algum problema internamente da árvore, porque ela não apresentou um sintoma externo de que pudesse indicar algum risco, alguma chance de queda. Agora, é claro, é um parque antigo, as árvores são antigas também, idade avançada, de grande porte. Eu diria assim que nós trabalhamos muito no sentido de diminuir e tentar eliminar totalmente o risco, mas é impossível, eu diria que é quase que inerente, né, quando lidamos com o ser vivo, de prever uma situação dessas, né. O laudo criminal, realizado pelo Instituto Geral de Perícias, deve sair em 30 dias. Hoje pela manhã, os técnicos voltaram à redenção para a coleta de novas amostras, para complementar o trabalho do final de semana. O certo é que o acidente serviu de alerta. O sistema de monitoramento usado pela ESMAM não foi suficiente para prevenir a queda da árvore. Por isso, a Prefeitura estuda um termo de referência para mudar a metodologia de avaliação de sanidade das árvores dos parques e praças de Porto Alegre. Impulsionados por essa fatalidade, nós estaremos introduzindo na ESMAM técnicas mais acuradas para a detecção da sanidade interna das árvores, assim como de suas raízes, através de tomografia ou raio-x ou ultrassom. A Prefeitura de Porto Alegre estará licitando uma empresa. Em 45, 60 dias, nós deveremos estar dando início a esse processo como um todo. Segundo a assessoria do HPS, o assistente financeiro Diego Duarte, da Costa Azevedo, de 35 anos, está em estado regular já na enfermaria. O estagiário Yuri Serafim Guilas Berti, de 21 anos, continua em estado grave na UTI do pronto-socorro. Uma das obras mais importantes de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, entra em cartaz no dia 27 de setembro nos cinemas de todo o país. O lançamento aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A 36ª Expo Inter foi o ambiente escolhido para o lançamento do trailer e do making-off do filme O Tempo e o Vento. A produção de Jaime Monjardim, baseada na obra de Érico Veríssimo, retrata a história do Rio Grande do Sul através da saga da família Terra Cambará. Esse filme dialoga com a cultura gaúcha, dialoga com as tradições gaúchas, conta a nossa história, mostra como o Rio Grande do Sul foi formado em convulsões, guerras, ao mesmo tempo a situação das mulheres ao longo de toda a história, sempre esperando os maridos que foram para as batalhas. A Expo Inter é uma vitrine fundamental para promover o filme, que agora, dia 27, entra em cartaz em todo o país. O principal atrativo do evento foi o cardápio do coquetel. Cada prato levou o nome de um personagem do filme e foram feitos com ingredientes dos principais produtos agrícolas do Estado, também retratadas no cardápio as culturas indígena, missioneira e portuguesa, que também formam o Pampa Gaúcho. Esse filme é muito simbólico de uma época do Rio Grande do Sul e nós pesquisamos, na verdade, esse contexto que se passa, principalmente a obra O Continente, do Érico Iveríssimo, como se alimentavam os gaúchos nesse período de 1745 a 1850. E nós encontramos, na verdade, uma mesa muito rica, muito simples, onde produtos como a mandioca, o milho, diversos produtos, eram os produtos do dia a dia dos gaúchos nessa época. Esta cuca salgada, feita de erva mate e farofa de linguiça campeira, com toque de cachaça e geleia de pimenta, chama-se Rodrigo Cambará. Já essa panacota de melado, com cachaça envelhecida e farofa de amendoim, ganhou o nome de O Tempo. E o caldinho de aipim, na cachaça branca, com perfume de alecrim, foi batizado com o nome de Vento, um dos principais elementos do filme, e abriu este coquetel. Gravado em Bagé, o filme teve um investimento de 13 milhões de reais e foi patrocinado pelo governo do estado. O Rio Grande do Sul soube adotar esse filme como uma obra sua, e sem isso ele não teria acontecido aqui. Na minha cabeça, o grande amor da Bibiana pelo seu capitão Rodrigo é, digamos, o fico-motor do filme. Esse grande amor... A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri